E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana Tesser e a edição do GP às 10 desse domingo é comigo. O tema, claro, é o GP de Aragão do Mundial de Moto Velocidade, que teve vitórias de João Amir, Franco Morbidelli e Mark Marks em Moto 3, Moto 2 e Moto GP, respectivamente. A prova da Moto 3 teve a distância reduzida de 20 para 13 voltas por conta de um atraso no warm-up dessa manhã em função da neblina. O tamanho reduzido, porém, não tirou a animação da prova. Como sempre acontece com a classe menor, a corrida teve várias trocas de liderança, mas quem levou a melhor foi o líder do Mundial, que recebeu a bandeirada com um pelinho de vantagem para Fabio Gianno Antônio, segundo colocado. Com a vitória, o piloto da Kiefer abriu 80 pontos de vantagem para o Romano Fenach na classificação e vai ter a primeira chance de conquistar o título já no Japão, na próxima etapa. Mir, no entanto, foi punido pela direção de prova pela maneira como se defendeu de uma tentativa de ultrapassagem de Gianno Antônio e perdeu seis posições no grid de Moteg. É um fator de dificuldade para esse primeiro match point, claro, mas o espanhol tem uma ampla liderança e não deve ter maiores problemas para conquistar o título. Na Moto 2, um corridão de Franco Morbidelli matia Pazzini. O piloto da marque V10 assumiu a ponta ainda nos primeiros metros, mas viu o rival ganhar força na parte final da disputa. Mesmo tendo sido aconselhado pelo chefe de sua equipe a pensar no Mundial e não em corridas individuais, Frank encarou um ótimo duelo com um experiente conterrâneo e, quando parecia que Pazzini ficaria com a vitória, voltou à briga para assegurar sua oitava conquista no ano, na última volta. Rival pelo título, Tom Lutz teve um fim de semana bem apagadinho e, em quarto, viu Morbidelli abrir 21 pontos de frente na liderança do Mundial. Morbidelli tem feito uma temporada exemplar e é a segunda vez que ele cura um abandono com uma vitória. Se Lutz quiser realmente que esse título, antes de subir para a MotoGP, vai ter de fazer mais do que apostar na consistência. Até aqui, o placar é de oito vitórias para Morbidelli contra uma de Lutz. Já na classe rainha, o que não falta é assunto. A vitória ficou com o Mark Mars, que apostou no mando de campo para arriscar em uma corrida onde teve dificuldades com a performance da RC213V. O fato de ter show ouvido na sexta-feira acabou afetando todo o fim de semana, já que os pilotos tiveram menos tempo para trabalhar no acerto das motos e no teste dos pneus. Em uma pista de que gosta e cheia de curvas para a esquerda, são dez esquerdas e sete direitas, Mars admitiu que largou pensando em ganhar, mas teve a prova mais dura do que esperava. Merece destaque também a atuação de Dani Pedrosa. O espanhol ficou um pouco preso no início da corrida, mas mostrou que tinha ritmo para brigar na frente. Tivesse tido uma largada melhor, a prova poderia ter tido uma história diferente. Quem largou bem mesmo foi Jorge Lorenzo, que está cada vez mais perto de seu primeiro triunfo com a Ducati. Mesmo em terceiro, o 99 conquistou, comemorou ter ficado apenas a dois segundos de Marx, que é um resultado mais positivo para ele, porque ele está cada vez mais perto dos vencedores. Poli para a corrida desse domingo, Maverick Vignelles não conseguiu tirar proveito da boa performance na classificação. O 25 considerou que faltou tempo para trabalhar melhor na escolha de pneus, e aí sofreu com o desgaste da borracha traseira. Quem também não foi lá a essas coisas foi André do Vizioso. O vice-líder do Mundial fez uma corrida bem apagada, mas ainda não se desesperou. O italiano esperava dificuldades no Motorland, e foi isso mesmo que aconteceu. Com a Ducati inconsciente evolução, o italiano precisa reagir rápido para não deixar Marx escapar. Vale destacar também as atuações de Aprilia e KTM. Alexis Spargaro ficou em sexto, quase sete segundos à frente do vencedor, o menor atraso da Aprilia na MotoGP. Do lado da KTM, Paul Spargaro ficou em décimo, logo à frente de Mika Kalle. Bradley Smith de novo foi superado pelo finlandês, o que não é exatamente positivo para ele, mas o britânico está com um equipamento menos atualizado do que utilizado pelo catalão e pelo piloto de testes. Ao que parece, a fábrica austríaca não vai tirar a vaga de Smith no próximo ano para entregar a Kalle, o que acaba não sendo muito justo com o finlandês, que está num ótimo momento e fazendo tudo o que pode para conquistar essa vaga permanente. Eu deixei Valentino Rossi para o final, mas o que o italiano fez em Aragão é assombroso. Terceiro no grid, o piloto de Yamaha brigou pela vitória e pelo pódio apenas 24 dias após sofrer uma dupla fratura na perna direita. No fim, as dores acabaram levando a melhor e, junto com o desgaste do pneu traseiro, deixaram Rossi com o quinto lugar. O resultado por si só comprova que o italiano tinha razão em antecipar o retorno. Ainda que essa volta prematura não tenha ajudado na disputa pelo título, ele até caiu para quinto na classificação, a prova espanhola serviu para Valentino se estudar para as próximas etapas. Ele agora tem um tempo longo para descansar e se preparar, mas quando voltar às pistas, é para a trinca de Japão, Austrália e Malásia, o que vai exigir demais do físico. Na disputa pelo título, Marques agora tem 16 pontos de vantagem para Dovizioso, com Vinales aparecendo 28 atrás. A disputa segue entre os três, já que Pedrosa e Rossi, embora ainda com chances matemáticas, já tem mais de 50 pontos de atraso. Agora, como o segundo piloto com mais vitórias pela Honda, na categoria principal, atrás apenas de Mick Durland e seus 54 triunfos, Marques deu um importante passo na briga pelo título, mas em 2017 já mostrou que tudo pode acontecer na MotoGP. Por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima edição do GPS 10. Então, vamos lá.